Olá, amigos! Aqui é Morgana Tesman, da Dobrando Arte Origami, e hoje eu vim mostrar para vocês como dobrar essa mandala, que é chamada de Tambá Tanjá, e ela é criada, foi criada, pelo design brasileiro Falc Brito. É uma mandala com oito módulos, pode ser feita com papel liso, usando de uma a oito cores, ou com papel estampado. Para fazer essa mandala, então, nós vamos precisar de dois quadrados de papel, eu vou usar o tamanho 15x15, cola e tesoura. Para iniciar a nossa mandala, nós vamos precisar dobrar a folha de papel ao meio, Abrir, levar as pontas para a linha central, marcando, assim, essa folha em quatro partes. Com o auxílio da tesoura, a gente vai cortar cada uma dessas linhas que foram previamente marcadas, certo? E nós vamos obter quatro tiras de papel. Então, nós dobramos a folha, cortamos e vamos ter quatro tiras de papel. Então, nós vamos ter oito módulos, oito tiras de papel, que vão se transformar em oito módulos. Eu estou usando aqui um papel que tem lados de cores diferentes, certo? Então, eu vou começar com o lado branco para cima. Dobramos ao meio. Para marcar uma linha central nessa nossa tira. Abre. Nas duas extremidades dessa tirinha, nós vamos dobrar como se fosse um aviãozinho de papel. Então, levamos as pontas até a linha de centro, dos dois lados. Então, nessa extremidade e nessa extremidade também. Levamos as pontas até o centro. Você escolhe uma das extremidades para fazer a próxima dobra. Vou fixar esse triângulo que a gente dobrou aqui na mesa. Vou pegar o meu modelo e vou encostar a lateral nesse triângulo formado. Encosta, vinca e desdobra. A gente fez uma marcação de uma linha. Agora, eu quero fazer a marcação da linha diagonal contrária. Então, eu vou levar meu modelo, encostar de novo e vincar. Ao desdobrar, eu vou ter a marcação de um X. O centro desse X é o que vai me dar o ponto da próxima dobra. Então, aonde cruza essas linhas, eu vou usar como ponto para marcar a minha próxima dobra. Ok? Então, onde centralizou o X, eu vou dobrar para trás. Faço o vinco. E desdobro. Ao desdobrar, vocês vão perceber que o papel já tende a se fechar. Então, eu vou empurrar para baixo. E vou fechar esse quadrado que vai se formar aqui em cima. Vou repetir. Eu dobrei aqui. E aqui. No centro do X, eu fiz um vinco para trás. Desdobrei. E vou fechar o quadrado que se formou. Muito bem. Agora, a gente vai pegar a ponta oposta, que aqui a gente está trabalhando, e levar até a outra ponta. Vamos unir as duas pontinhas. Faço o vinco, e agora nós vamos trabalhar com essa extremidade. Vou fazer a mesma dobra inicial, onde eu tendo já uma linha de marcação central, eu vou levar as pontas para o centro, como se eu estivesse dobrando o início de um aviãozinho de papel. De um lado, faço bem o vinco. Do outro, faço bem o vinco. Vou repetir. De um lado e do outro. Desdobro, e aqui aconselhava que se dobre novamente a mesma coisa, só que para trás, para vincar em ambas as direções. Isso facilita a próxima dobra. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir um pouquinho aqui, e vocês percebam que a gente tem dois triângulos formados aqui dentro. Esses triângulos, eles serão encaixados para dentro do meu modelo. Então, vou fechar aqui, ó, e vou empurrar a lateral, vou empurrar esse triângulo para dentro. De um lado e do outro. Faço o vinco, e agora eu vou virar o modelo, e a gente vai pensar agora, aqui ó, abro. Aqui dentro tá aquele quadrado que a gente dobrou anteriormente, eu vou desdobrar ele um pouquinho, e vou encaixar essa ponta lá dentro. E fecho novamente. Ok? Vou repetir. Então, a gente tá trabalhando com ele assim. Vou abrir, puxar esse quadrado, e encaixar aqui dentro. Fecho novamente. Ok. Agora, eu vou trabalhar com esse quadrado aqui. Respeitando essa linha central, eu vou puxar essa lateral aqui, e vou levar a ponta para o centro. Faço o vinco. Volto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nesse lado. Viro a página, levo a pontinha para o centro. Aqui. E viro a página. Muito bem. Aqui nós temos, então, o nosso primeiro modelo. Vocês irão fazer a mesma coisa, repetir com as outras sete tirinhas de papel. E aí, nós teremos, então, os oito módulos da nossa mandala. Ok? Agora, a gente vai ver como vamos encaixar. É muito simples. A gente vai precisar, nesse passo agora, a gente vai precisar de cola. Então, vocês peguem lá a cola de vocês. Como eu fiz aqui com duas cores, nós vamos trabalhar alternando as cores. Então, eu vou pegar aqui primeiro o vermelho. Ok? Vou levantar. Eu vou passar um pouquinho de cola, sempre bem pouquinho. Nas duas partes. Vou encaixar com uma azul, ó. Pode ser assim ou assim. Vocês escolhem como vocês querem começar. Mas, depois que começar, tem que ser todos iguais. Junto aqui. E aí, eu abaixo o vermelho. É bom segurar um pouquinho. Né? Pra que ele prenda bem. Fazer isso sem a cola é um pouco mais difícil, porque fica caindo, fica escorregando, né? Agora, eu vou levantar o azul. Vou passar de novo um pouquinho de cola. Sempre um pouquinho. E venho com o vermelho, ó. Encaixo. Desse jeito. O vermelho vai abraçar o azul. E o azul vai vir por cima. Segundo. Um segundinho, só pra cola grudar. Repito a operação. Levanto o vermelho. Pouquinho de cola. Bem pouquinho. Não há necessidade de muita. Encaixa o azul no vermelho. E o vermelho. E o vermelho vem por cima do azul. Ok? E a gente vai repetindo isso em todos eles. Até encerrar. O último vermelho. E o último vermelho. E o último vermelho. E agora, vamos encaixar o último. Pra ver como é que faz. Segue a mesma ordem. Abre o vermelho. Vou encaixar aqui, ó. Abre o azul. Pontinho de cola. Encaixa de novo. Feito. Segura um pouquinho. E tá pronto. Esse furinho central. É assim mesmo. Ele fica assim. Depois, se quiser, dá pra colar mais essas partes aqui. Ela vai ficar um pouquinho mais amassadinha. Como é esse caso aqui, ó. Que eu envernizei, inclusive. Porque é um marcador de livros, né? Ou deixá-la um pouco mais volumosa, do jeito que está aqui. Certo? Espero que todos tenham gostado. Que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar na fanpage, no Facebook, Dobrando Arte Origami. Ou no Instagram, pelo meu perfil, arroba Morgana Tesma. Grande abraço e até a próxima. E aí